E depois de bloquearem a BR-364 ontem em protesto, hoje os professores bloquearam a entrada da Secretaria de Estado de Fazenda. Pois é, Lúcio, e os servidores da Cefaz foram impedidos de entrar na Secretaria. De um lado a Polícia Militar, do outro protestantes do Sindicato dos Profissionais de Educação de Mato Grosso, Sintep. Sem acordo com o governo, eles resolveram fechar os principais acessos da Cefaz nesta quarta-feira. Ninguém podia entrar para trabalhar. Os servidores da fazenda foram pegos de surpresa. Em greve há 29 dias, os professores da Rede Estado de Ensino fecharam a Secretaria de Fazenda com piquetes nas principais entradas. Os funcionários não puderam entrar nesta quarta-feira. A mobilização também atrapalhou quem precisou ir até a Justiça do Trabalho, cujo prédio fica em frente a Cefaz. Policiais federais que trabalham no local estavam de prontidão. O diretor do Sintep justificou a ação desta quarta-feira. Nós tivemos ontem uma audiência com as três Secretarias de Educação, Planejamento e Gestão, e também com a participação do vice-governador Itaviano Piveta, mas não saiu uma proposta concreta alegando os limites da responsabilidade fiscal e que até sexta-feira estaria mandando um documento para o Sintep. Mas diante dessa demora e diante de uma situação que para nós o problema não é recurso, ainda para que o secretário Rogério Galo também possa dialogar com a categoria.